Aprendemos. Um professor de Biologia, a gente levou isso tão a sério, que resolveu ensinar a disciplina com ajuda bem diferente do comum. Veja aí. O professor Márcio está acostumado a ser bem recebido em sala, mas não é só por causa da simpatia dele. De vez em quando, convidados especiais roubam a cena. Ah, que bonitinho! Arara, bode, cobra, animais que muitos jovens nunca viram ao vivo e que se transformam em parte do aprendizado. Bom dia, senhores! Bom dia! Vamos lá, vamos ver se vocês estão afiados. Que classe que é? Ó, muito bem. Fala pra mim, pelo menos, três adaptações ao voo que esse animal possui. Apóstolos pneumáticos, que fazem ela ficar mais leve? Sim. O que mais? Sim. Ausência de? Sim. Vestigo urinário, que faz ela ficar mais leve. Mais uma, pelo menos? Sim. Sacos aéreos, mais uma. Ausência de dentes? Ausência de dentes, que faz ela ficar mais leve e, principalmente, penas, né? Sem penas não vai avular. O Márcio é professor de biologia há mais de 20 anos. Sempre foi um apaixonado por animais. Só que ele morava na área urbana, só tinha como ter gato, cachorro. Mas há 10 anos, ele e a família realizaram o sonho de vir pra essa chácara. E aqui eles conseguem criar bichinhos mais... diferentes. Eu tenho 22 espécies distintas de animais aqui na chácara. Ovelha, pavão... Por aqui, eles são coadjuvantes. As estrelas mesmo são Amy Rose, um ouriço, pigmel albino, Alfred, o sapo cururu, o avestruz charlotte e a lana. A lama veio da Argentina e é um grude com o Márcio. Sabe aquela tradição do aluno dar maçã ao professor quando quer agradar? Com o Márcio é diferente. Por incrível que pareça, eu tenho muitos animais que são doados por alunos meus. Alunos não só de cursinho, mas de alunos do ensino médio. O tenório mesmo, que estava por aqui agora mesmo, foi uma doação de um aluno meu. Coelhos já recebi de alunos, periquitos, agapornes, calopsita, carneiros. Então, assim, o aluno quer me agradar, ele me dá um animal. A ideia de levar os animais exóticos para a escola foi do próprio professor. O primeiro de tudo é uma questão de conscientização ambiental, que está faltando muito atualmente. E a segunda é que a maioria dos alunos agora que estão chegando na escola não tem contato com esses animais. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu levei uma galinha, uma coisa simples para uma sala de aula, e ela botou em uma aula, botou embaixo de uma cadeira. Foi uma briga para quem ia levar esse ovo embora, porque assim, por mais que todo mundo conheça o ovo, por incrível que pareça, tem aluno que não sabe que ele vem da galinha. Então, foi uma coisa, na prática, que eles com certeza não vão esquecer mais. E o sucesso dos bichinhos extrapolou os muros da escola. Nas redes sociais, os vídeos que mostram a rotina na chácara Arca de Noé, tem milhões de visualizações. Para! Não! Para! Tá bom, para aí! Para aí! Para o professor, é uma alegria ver tanta gente compartilhar o amor pela natureza. Eu recebo muitas mensagens, não só dos alunos, mas até de pessoal das redes sociais, que eu posto alguns vídeos, de como isso ajudou eles. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que fazem biologia hoje, já se formaram, por causa das minhas aulas. Então, isso é muito gratificante, sabe? E eu tenho certeza, que eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza que eu já salvei a vida de muitos animais, mostrando para eles como eles são. E aí, gente, quanta criatividade aí desta professora, né? E com certeza, marcou os alunos. E eu tenho certeza também, que eles aprenderam bastante. Bora para o intervalo? Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, vamos falar sobre medos. Do que você tem medo? Vamos saber já, já. Eu já volto.